Música Fala aí galera, bem vindos ao Rinerd, o canal do colecionador Estamos aqui para fazer mais uma resenha de HQ nacional, HQ independente Dessa vez estamos aqui para falar de carrapato, não, não é carrapato que dá nos cachorros Mas o, vamos botar assim, é uma clara referência ao vilão da história Essa HQ aqui, que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, mas eu já vi outros canais que fizeram resenha E uma matéria que saiu também na internet, me deixou bem aguçado, deixou com aquela vontade de ler E hoje eu consegui estar lendo essa HQ e corri logo para fazer a resenha Enquanto toda a história está bem fresquinha na cabeça para que eu não possa deixar de fora nenhum detalhe sem spoiler Essa HQ é uma obra do Júlio Cortizo e Tony Brandão, arte e roteiro dos dois Ela é muito boa, ela é um crossover dos personagens, que é o Perseu e a Aline do Tony Brandão E a tribo, que é a junção de uns personagens do Júlio Cortizo com outros artistas Nessa HQ nós vemos o crossover, onde eles se encontram pela primeira vez e se conhecem Onde tudo, vamos botar assim, coopera, como sempre em uma HQ Para que eles venham se conhecer e ali poder estar salvando a Terra Essa daqui é uma ótima HQ no estilo super-herói, mas ao mesmo tempo sem ser o super-herói tradicional de Colan Tanto que tem uma clara referência no final, onde um garotinho fala assim Olha, vocês são os J.I. Joes Porque eles estão tipo como se fossem combatentes De início eles estão sem uniforme nenhum Combatendo na praia, porque a história se passa totalmente aqui no Rio de Janeiro Na praia de Copacabana Então eles estão ali combatendo algo que aconteceu Que eles ainda não estão muito por dentro Um alvoroço que acontece na praia De início todos pensam que é um arrastão Vem aquele monte de gente correndo Daí vem aqueles traficantes armados Dando tiro em todo mundo Mas aí o que acontece? As pessoas caem no chão, mas logo em seguida levantam E quando elas levantam, elas levantam de uma forma estranha Se juntando àquele exército de traficantes E fazendo mais vítimas E o exército cada vez crescendo E aí é onde entra a parte do carrapato Que é a analogia a essa coisa de dominação E parasita Que faz a pessoa levantar depois de levar os tiros e tal É uma história bem legal, bem leve, bem tranquila Com uma arte sensacional A arte realmente é algo profissional Eu gostei muito dessa arte E uma história de super herói, mas não convencional Fazendo com que ela fique melhor pra se ler Porque às vezes a gente já está cansado de tudo de Herodicolan e tal Não que seja ruim Tanto que eu ainda leio muito Compro, tenho assinaturas E compro independente que tem desse tipo Mas essa história sendo um pouco diferente Se passando aqui no Rio E com super heróis Mais no estilo combatente do que super heróis Propriamente dito Ficou bem legal Claro que os super heróis aqui são realmente super Tem poderes Cada um tem um poder diferente Poderes são infelizmente mais parecidos com alguns personagens Já conhecidos Até porque é difícil Mas não o modo de desenho dos poderes deles Não a aparência da roupa deles O uniforme é diferente Quando eles estão sem uniforme Já é diferente também Então é uma HQ que vale a pena conhecer Eu vou mostrar aqui a arte pra vocês Que assim, o que eu mais gostei Foi a arte A arte deles é muito boa Sabe quando você pega uma HQ e se apaixona pela arte É a arte deles E o melhor Aqui é uma HQ com 100 páginas E totalmente coloridas Então são 100 páginas coloridas Da melhor arte que vocês podem ver De uma HQ nacional Eu vou mostrar essa arte pra vocês Pra vocês verem Como eu não estou exagerando É uma arte sensacional mesmo Aqui logo na primeira página Nós vemos aqui No caso a página 3 Esse desenho do olho Aqui tem a dedicatória que o Tony Brandão fez pra mim Muito obrigado Aqui os agradecimentos E os agradecimentos E a primeira página Olha essa arte Olha que arte É algo que merece uma visibilidade Porque é profissional Eles mandam muito bem Eu não vou mostrar muito Pra que não Não venha spoiler Mostrar as partes importantes da HQ Mostrar só até aqui E eu vou falar a última coisa Enquanto Eu vejo aqui Uma parte já muito interessante Dessa HQ Que eu já vi no final É essa daqui Vou dar um foco Bem Bem nesse quadro aqui Esse personagem aqui É o catalogador Do Lancelot Martins Eu conhecia Ele Numa outra HQ nacional É Eu achei bem interessante Essa parte que ele aparece Ele só aparece ali De repente Alguém fala assim Ah que palhaçada Pra que botar um personagem avulso Assim assim Mas eu achei bem interessante Essa ideia Porque Quando você vê um filme Que um personagem aparece de relance Ou mostra que vai aparecer um personagem Na continuação desse filme O que que você acha Você fica Nossa eu quero ver esse filme Eu quero ver Aqui aparece um personagem Que é o catalogador de super heróis Então Ele conhece Todos os super heróis Em outra HQ Ele aparece um pouco mais Dá pra ver um pouco Dos poderes dele Que se você não conhece Vai na resenha Da A Ordem Que você vai conhecer um pouco Desse personagem Eu falo dele Porque ele aparece Porque ele aparece na HQ Eles deixaram Vamos botar assim Um leque aberto Pra continuação Do crossover Do Perseu e a tribo Quer dizer Perseu e a Aline E a tribo Pra que de repente Esse personagem Entre na segunda E faça algo De mais importante De repente Trazendo outros super heróis Fazendo um crossover Ainda maior Só de pensar nisso Eu fico empolgado Pra querer ver a continuação Que já está sendo até produzida De repente Nessa continuação Ainda não aconteça isso Mas Eles deixaram Essa ideia aberta Pra que possa trazer Um crossover maior Trazer outros personagens Deixando a história Cada vez mais interessante Então O legal Que você vê Algo que às vezes Acontece em filmes E até HQs lá de fora Dando uma deixa Pra que eles possam Fazer algo mais pra frente Sensacional Algo Que vai sair do padrão Que vai ser diferente E que ao mesmo tempo Te deixa com aquele gostinho De querer ver logo Ficar ansioso O único ruim disso É que Às vezes Uma HQ independente Demora um Dois anos Pra ser produzida Tanto que Essa daqui Saiu Em 2014 E já estamos em 2017 E ainda não saiu Ela está aqui Como produzida em 2014 Eu não sei se ela só foi Produzida em 2014 Impressa em 2015 Mas foi por aí Porque ela foi lançada Na Comic Con Então Foi em 2014 Ou 2015 Mas mesmo assim Tem dois ou três anos E ainda não saiu a continuação Eles já tem Histórias Solos Da Tribo Que eu até vou comprar Também Do Perseu e Aline Infelizmente Estava esgotado Eu estou esperando Que o Tony Brandão Imprima mais Pra que eu possa pedir Até os dois juntos Pra economizar no frete Ver se eles Eles enviam pra mim As duas HQ juntas Como a da Tribo E a da Perseu e Aline Eu dou aquela Economizada no frete Mas ela é Bem legal E essa ideia Do que vai acontecer Na próxima Deixa a gente ansioso Fora que Está mostrando Que os autores brasileiros Estão conseguindo Ter uma pegada Pra prender os leitores Estão conseguindo Ter uma pegada melhor Não está em histórias Só Vamos botar histórias Só clichê Personagens parecidos Com personagens americanos Estão cada vez melhor Trazendo personagens Diferentes Personagens com Vamos botar assim Com personalidade própria Mostrando que são diferentes Dos personagens de lá Só o traço Que é um traço Bem profissional Estilo americano Todos os personagens Bem bombados Bem fortões Mas são super heróis Trabalham com corpo Até vamos botar assim Normal você imaginar Que um super herói Ser de forte Mas É realmente Uma arte Uma história bem bacana A história É uma história leve Tranquila Como eu falei Mais básica Mostrando eles Eles se encontrando Depois enfrentando juntos Tentos algumas De viravoltas Um personagem Que acaba indo Pro lado mal Depois volta a ser bom Personagem que é sequestrado Tem tudo isso Nessa história De 100 páginas E Ainda te deixa Com a vontade De querer conhecer Melhor cada personagem Porque Realmente são personagens Muito bem elaborados São personagens Muito bons E eu espero mesmo Que essa parceria Do Júlio Com o Tony Não acabe Renda Muitas HQs Pra frente Que eles não parem De produzir As suas HQs Solos Porque realmente Se a HQ Solos Dos personagens For tão bom Quanto esse crossover São personagens Que logo logo Estarão bem conhecidos E bem falados Então é isso aí Se você curtiu esse vídeo Curtiu essa HQ Dá seu like O contato do Tony Brandão Vai estar aí Na descrição do vídeo Se você quiser Comprar essa HQ Com ele Vou deixar também O contato do Júlio Cortizo Caso você queira Comprar a HQ da Tribo Adquirir essas HQs Nacionais O preço dessa daqui De capa Que está aqui atrás É R$40 Ela realmente É um pouco mais cara Mas é É um preço Que vale a pena Pela qualidade Do material Eu já vi HQs Da Panini Com preço bem similar Que não tem Essa qualidade Olha que eu sou colecionador Eu tenho muita coisa Da Panini Tem muita coisa mesmo Panini, Abril Alguma coisa Da Ebal Da Block E essa HQ Realmente está sensacional Tanto na história Quanto a arte A cor dela A colorização Dos personagens Está tudo muito perfeito Muito bom Então vocês podem Estar adquirindo com o Tony É só entrar em contato Com eles aí Se você curtiu o vídeo Dá seu like Aí no vídeo Se você não curtiu Não gostei dessa HQ Dá seu like também Porque é importante Para a gente aqui do canal Para que o canal Venha a crescer Tenha visibilidade É isso aí Valeu E obrigado